Atendendo a pedidos, hoje tem resenha nesse canal. E eu vou fazer a resenha de um ácido hialurônico que vocês pediram, pediram, pediram. Eu tenho o ácido hialurônico saindo pela janela aqui de casa, mas eu fui lá e adquiri o ácido hialurônico que vocês tanto me pediram, que é o Revitalift da L'Oreal. Mas, como aqui nessa casa, miséria pouca é bobagem, um é pouco, dois é bom e três é demais, porque vocês são demais. Então, além da resenha, eu vou fazer comparativo entre esses três ácidos hialurônico pra vocês terem poder de escolha e saber qual é o melhor pra vocês. Roda a vinheta, editor, que hoje tem lição de casa pra todo mundo. Roda a vinheta! Olá! Gente linda e hidratadíssima do nosso canal. Hoje eu vou trazer a resenha do tão pedido Revitalift da L'Oreal e comparativo também com esses dois outros ácidos hialurônicos, que é o ácido hialurônico da QRX Labs e o ácido hialurônico da Purigold. Chique demais, né? Então, vocês têm que ter sempre em mente que o ácido hialurônico é uma molécula que ela aumenta em mil vezes o tamanho dela, como se fosse uma grande esponja. Cada vez que o nosso organismo produz uma molécula de ácido hialurônico, você tem que imaginar que ela vai absorver ali até mil vezes o tamanho dela. Olha que coisa incrível! É por isso que entre as células, onde tem as moléculas de ácido hialurônico, fica tudo preenchidinho até os 25 anos, porque essas moléculas vão captando ali a água do meio ambiente, a água que está ali dando sopa, ela vai absorvendo e vai deixando aquela pele uniforme, lisinha. Acontece que a partir dos 25 anos, essa produção que o nosso organismo faz das moléculas de ácido hialurônico começam a ficar defasadas. Então, o que a gente tem que fazer? A gente corre e compra os ácidos hialurônicos para hidratar a pele, para ele começar a captar do meio ambiente essa água e deixar ali a pele hidratadinha. E temos também o ácido hialurônico injetável, que aí já faz a entrega ali direto, que são os preenchedores de ácido hialurônico. Então, a gente já sabe que o ácido hialurônico hidrata, porque ele absorve a água como uma esponja e também ele reforça a função barreira da pele. O que é a função barreira? Ele faz com que a pele fique ali protegida e hidratada e ainda faz com que outros ativos que você vai colocar por cima desse ácido hialurônico seja otimizado, seja para tratamento de mancha, seja para tratamento de rugas, seja para tratamento de acne. Tudo que você for passar na pele por cima do seu ácido hialurônico vai ter um efeito potencializado, vai ter um efeito mais eficaz, porque a pele vai estar ali pronta para receber todo mundo, porque ela vai estar melhor hidratada. Então, agora resta saber desses produtos que eu vou apresentar para vocês, qual o peso molecular deles, que eu já ensinei no outro vídeo. Se você não viu, eu vou deixar o card aqui no final para que você assista, porque é um vídeo super importante e super informativo. Então, assistam para vocês entenderem bem, porque os ácidos hialurônicos nos cosméticos têm dois tipos de peso. Tem alto peso molecular, que é os que vão hidratar mais aqui a nível da epiderme, da superfície da pele. E os de baixo peso molecular, que são moléculas bem pequenininhas ou fragmentadas, vão entrar no nível mais profundo da pele, hidratando melhor, preenchendo melhor esses níveis da pele com água, deixando a pele hidratada a níveis mais profundos. Não é que ele vai preencher a pele com ácido hialurônico injetável, ele vai apenas preencher de água, vai deixar a pele mais hidratada, vai deixar aquele interstício mais hidratado, num nível mais profundo, e sua pele vai ficar melhor abastecida de água, que é muito importante. Dito tudo isto, vamos à nossa resenha, apresentação. Mas antes, eu vou pedir aqui que você deixe o seu like, que é muito importante para o canal. Para quem não me conhece, meu nome é Mônica Marim, tenho 50 anos, como já disse, e a 28 eu sou esteticista. Também sou fitoterapeuta, aromaterapeuta e muito curiosa do mundo, dos químicos, das cosméticas. Adoro estudar sobre isso e vou contar para vocês. Esse Revitalift me deu um trabalhão. E no meio da explicação aqui, da resenha dele, eu vou explicar para vocês porque ele me deu esse trabalho todo. Ó, a embalagem dele é essa daqui, com 30ml de produto. Ele não é um produto que tem um perfume, e isso me agrada muito. Eu não gosto de produtos muito perfumados. E aqui vem descrito que ele tem 1,5% de ácido hialurônico. A L'Oreal diz que 0,5% desse ácido hialurônico que tem na composição é o ácido hialurônico de alto peso molecular. E que 1,5%, que ele bota aqui na embalagem, é de ácido hialurônico de baixo peso molecular. E é aí que eu tive um trabalhão. Porque na descrição do produto não vem. Então, por que não colocou na descrição do produto esse 1,5%? Na descrição do produto vem água, glicerina, que é um omectante hidratante, barato, mas que é muito omectante, muito hidratante. Hidroxietil piperazine etânico sulfônico, que é um ácido detergente. Hialuronato de sódio, que é o ácido hialurônico de alto peso molecular. É o sal do ácido hialurônico, como eu já expliquei lá no vídeo sobre ácido hialurônico. Então, não vem na descrição do produto o ácido hialurônico baixo peso molecular. Ele também tem extrato de semente de centeio, que é um preenchedor natural. Hialuronal, panthenol, que é um grande hidratante, que a gente gosta bastante. E óleo de mamona, na formulação dele. E os recipientes, como vocês podem ver aqui, eu vou deixar aqui. Não tem o ácido hialurônico baixo peso molecular. Então, vamos ver agora aqui o sensorial dele. Eu já disse que ele é praticamente sem perfume. Isso me agrada bastante. E a textura dele é bem aquazinha. Na hora que a gente aplica, ele dá aquela pegadinha típica, aquele peguentinho típico dos ácidos hialurônicos. Mas assim que você termina de passar e tão logo ele seca, ele perde essa função de grudentinho dele. Gente, só pra lembrar pra vocês. Ácido hialurônico, ele serve pra hidratar, mas ele não é suficiente. Gente, ele é um componente do seu skincare. Se você tem pele ali muito oleosa, você pode passar um hialurônico e já fica uma coisa suficiente pra você. Se você não tem pele oleosa, ele precisa de mais coisa em cima dele. Você passa ele, o rosto tá limpo, tá ali, você já passou o seu tônico. Aí você entra com o seu ácido hialurônico e por cima dele você vai usando os outros ativos. Porque a impressão que ele dá na caixa dele é que ele se basta. Não, e ele não se basta. Ele ajuda a formar a função barreira da pele e a hidratar a pele. A puxar a água e outros componentes que você vai pôr do meio ambiente ali, ou que você aplica na pele pra dentro pra ajudar a hidratar a sua pele. E agora vamos para os nossos dois outros ativos. O QRX Leves também é um serum de ácido hialurônico e a composição dele é água, pantenol. Logo na frente vem o pantenol, ele deve ter bastante quantidade de pantenol, isso é muito bom. Sódio hialurônico também é o mesmo descrito na composição do Revitalift. Ele é o sal do ácido hialurônico, ou seja, ele só vai agir ali na camada mais superficial da pele, assim como a descrição do Revitalift. O Revitalift diz que tem o ácido hialurônico baixo peso molecular, mas não tá na descrição. Propanediol, que é um derivado do açúcar do milho. Dimetil isoabitato, que é um emoliente e umectante. E demais excipientes. O sensorial dele também não tem perfume, é o mesmo cheirinho característico dos produtos com ácido hialurônico que a L'Oreal tem. Ele tem uma textura mais densa do que o da L'Oreal. Vou pegar de novo o da L'Oreal aqui pra vocês verem a diferença. Um escorre bem rápido e o outro é mais denso. Isso também pesa na hora de vocês escolherem quem gosta de uma textura mais aquazinha. Tem gente que gosta de uma textura mais densazinha. Geralmente quem tem peles mais alípicas, peles mais sequinhas, tendem a gostar dessa textura mais grossinha, mais encorpada. Mas isso não quer dizer nada. O que faz realmente a diferença é a formulação do produto. E pra encerrar eu tenho aqui o Puri Gold, que ele também tem o hialuronato de sódio. Também vai agir só ali na superfície da pele, vai hidratar a superfície da pele. Com 10% de vitamina C e 5% de niacinamida. O sensorial dele, ele já é um sérum perfumado. O que não me agrada muito, porque eu particularmente não gosto muito de cosméticos muito perfumados. Ele é douradinho. Ele é um pouco menos encorpado que o QRX Labs. E um pouco mais encorpado que o Revitalift. Ele tá ali no meio. Então temos o Revitalift, que é bem acosinho. Este que é médio. E esse que é bem encorpadinho. Pra QRX Labs. Preço de cada um. O Revitalift tá variando. Na internet você acha ele por R$ 89,90 a R$ 129 em farmácias, por aí que eu já vi. E tem 30ml. O QRX Labs tem 60ml. Está variando também de R$ 90,00 a R$ 115,00. Só que ele tem 60ml de produto. É o dobro do Revitalift e você encontra ele na internet. E o Puri Gold tá R$ 159,00. E se você compra dois, você leva três. Por R$ 297,00 você compra pela internet também. Esses foram os preços que eu encontrei. Esse aqui foi quem forneceu. Foi a pessoa responsável pela marca. Temos esses três produtos. Os três tem o mesmo tipo de ácido hialurônico. Que é o ácido hialurônico que vai ali agir somente na epiderme. Ele não vai nas camadas. Eles não vão nas camadas mais profundas. O Revitalift promete que vai. Mas não tem na descrição. Então eu tô indo pela composição. Tô indo pelo que a marca falou. Eu estou indo pela composição que está na embalagem do produto. Se vocês querem indicação de um produto que tenha na embalagem, inclusive, a descrição de ter um ácido hialurônico com baixo peso molecular. Temos o Mineral 89 da Vichy. Temos o Radalabo. Temos da Ádicos também. São três produtos que têm ácido hialurônico baixo peso molecular na composição, na descrição do produto também. Lembrando que este vídeo é uma resenha. Eu estou apenas apresentando as primeiras impressões desses três produtos pra vocês. Mas não estou recomendando. Eu estou apenas apresentando. E vocês, de acordo com o critério de vocês, escolham estes, um destes, ou outros produtos que não sejam esses. O meu trabalho aqui, o meu intuito aqui, é apresentar o produto pra vocês da melhor forma possível para que vocês possam escolher o que é melhor pra vocês, tá bom? Sempre querendo, sempre no intuito de ajudar vocês. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo cheio de ácido hialurônico pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!